Se me matar, como sua mãe boludo, sua arrombada? Ah boludo filha da puta, cala tua boca! Vai pro seu servidor lá, seu lixo! Mas vai dar tanta merda essa partida. E aí Cris, tudo bem? Ó, tamo aí jogando full solo. Quem matar o amiguinho primeiro ganha. Fiquei só no banheirinho, Yona, você viu? Eu jogo sabiamente, né Yona? Fazer o quê? É, joga dentro do banheiro. Ué. Quem ganha nesse jogo é só os arrombados que ficam no banheiro filho. Quem vai pra treta morre. Joga igual aquele cara do navio contrabando, contrabandeado. Eu não sei do que você tá falando não, nego. Não. Deixou quieto aí, eu não sei do que você tá falando. Ah mano, eu caí cheio de cara aqui velho, eu queria cair isoladinho, show. Puta, tomei no cu. Não pode salvar você não, viu? Caramba, eu pensei muito que eu tava caindo. Tipo, pô, caí benzão, isoladão, nice. Mas dá pra, dá pra salvar o jogo, dá pra salvar o jogo, dá pra salvar o jogo, dá pra salvar o jogo. Vai, 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 vai. Valeu, falou, otário! Ah, eu tentei atropelar o cara, meti uma grade no caminho. Merda. É, fugiu. Aqui ó, tô na tática, tô na tática sinistro aqui. Modo de expert. Pum, 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 pum. Cheio de sal. Vou matar o estéreo. Persegui o Ioninha e o Drizzy que nem joga com nós. Ó, vai, só vamo dar uma dica. Tá todo mundo dentro do círculo? Tá, beleza. Isso ali não fala não, isso ali é bom, dá. Filho. Já te falei qual que é o que eu vou fazer. Fudeu. Nossa, fudeu muito. Ai, ai. Ai, ai. Eita porra, que susto. Fique, bateu morto? Ah, trouxa. Olha aí no feed, no Qfeed. Valeu, otário. Atropelou o cara. Cheguei. Cheguei, voltei. Pô, Pedrinho. Demorou demais, Pedrinho. Já fui obrigado a matar um cara atropeladíssimo aqui. Hum. A gente tá jogando full solo, Pedro. Vamo aí, vamo aí, vamo aí, vamo aí. Não, Iona, não, Iona, não, Iona, não, Iona, não, Iona. Ah, Iona, muito easy, hein. Não vi esse cara. Lixo, lixo, lixo. Eu tô jogando o Sterinho agora pra eu matar? Sério? Você tá jogando solo? Tava. Mas a Iona já morreu, agora eu vou ter que matar o Sterinho. Matei o Sterinho, eu paro de gravar, foda-se. Na hora que normalmente eu mato o Sterinho, hein. Queria falar nada não. Hein, Sterinho? Já tá pensando naquela hora que você tava distraidão e eu vou te pegar de costas? É, só assim que você mata mesmo. Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh Cavei essa piada pra você, hein, sua arrombada. Só assim que você mata mesmo. Olha, caralho, o compensador pra rifle, velho. Tá preula. Tem uma cobra nas minhas botas. Bom, pessoal, a gente viu um carro num local que normalmente não é spawn na carro. A gente tem duas alternativas aqui. Ou tem um cara aqui dentro do Luciano e ele vai me matar. Ou ele é aquele cara que eu matei ele na entrada. Ai ai ai. Que beleza viu. Que beleza viu. Beleza. Não. Não. Tô cheio de sal. Tô cheio de sal. Ai, caralho, mano. Sempre que eu venho nesses prédios grandes, nunca tem nada. É incrível. Meu dom pra desvicar os picos maneiros pra lutear. Ei, caralho. Eu tô cheio de sal. E aí, caralho, mano. E aí, caralho. E aí? Que beleza. Olha, já achei a arma que eu vou matar o Stereo aqui Eita porra, Stereinho Stereinho Por essa você não espera, meu querido Sabe o que você não espera, o... Fernando Sabe o que você não espera? Não me digo o que eu não espero Tá ligado que eu e o Iona, a gente tem um... Um plus nesse jogo, né? Que plus? Somos conhecidos como Caçadores de Ardrop Nossa Temos até a nossa série no Easter Caçadores de Ardrop Filhão, foi o seguinte, o primeiro Ardrop que caiu, eu vou pra cima dele Já tá no segundo, Pati Ah, então eu não vou mais não Pô, que pena, hein? Já tá no segundo, hein? Pô, cara, que pena Eu juro que eu ia, mas... Felizmente aí... Fui polcado Adoro quando eu sou polcado assim, no meio da partida Deve ter sido o Olypão Ah, é, porque eu chamei o Olypão pra jogar agora e... Do Play 4, entra aí rapidão, só pra fazer uma thumb Só pra fazer uma thumb É, Olypão, a gente te conhece, não pense que não Eu vou pegar o Easter Ele vai se distrair, vai dar a bunda e eu vou comer Você ainda tá no primeiro show Comeu o Easter Olha, Easter, você não sabe onde eu tô Vou te dar uma dica Foi o lugar que eu te matei da última vez que a gente jogou Nossa, tá longe pra caralho Nossa, você nem sabe, filho, onde foi? Ah, eu sei sim Cheio de sal Hum, vou só pegar O Ioninha, o punho inclinado é o que faz entrar na DS mais rápido, né? Não É, ou não É, é, esse mesmo, o angular, o angular O angular, tá O reto é o que faz a arma ficar mais estável Isso Nice, bro Safe and sound Cheio de sal Tô gravando? Tamo Tô gravando aquele full solo No battle É, o Ioninha já morreu Eu morri Eu morri Caio 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 na base militar não foi uma boa Caio, se for pra base militar também, você tá de brincadeira, né? Muito atrevidinho O que que ele tem pra gente jogar? Espera aí, Pedrinho Tá acabando aqui já Daqui a pouco eu mato o Easterinho A gente joga todo mundo junto Numa nice Numa vibe positiva Solta pelo ar Então tá bom Tudo bem Eu aceito Na positiva vibração É uma energia Que quer me dominar Coisa louca Vem aqui Contamina até dispara Coração Pessoal, o Delice tá cantando Sandy Junior, pessoal? Você que começou aí Não, pode cantar Adoro Sandy Junior Nossa, caiu uma corticeira já Eu quero uma medusa Cara, a coisa mais frustrante É todas as vezes que eu pego Silenciador de submetralhadora E tento colocar na minha Scar, velho Que ódio Aí eu lembro que Ah não É da MP MP, eles Eu devia estar lutando Em vez de estar fazendo essa porra Que eu tô fazendo Você tá dentro do banheirinho? Sério, sério Caralho Eu tô com vergonha de você Não tô não Aí ó Caçadores, hein Caçadores, hein Airdrop Você viu onde caiu esse pênis? Eu não vi não Hum, se fosse um pênis mesmo Você tinha visto É um pênis que caiu então não Tinha sentido O pênis era o primeiro a falar Ah, tá ali ó Opa, vou lá onde caiu Vou esperar ele cair de boca aberta Achei, galera Achei, achei, achei Achei, tá aqui na minha bunda Cheio de sal Eu sei Deve ser Sai, arrombado Opa, tá ali O que é isso? Eu optei por ficar numa cidade Que claramente vai dar merda Tava de carro, Petit? Tava De carro bug? De carro bug Nossa, então foi você que entrou no prédio ali Não, não entrei em prédio nenhum Acabou de sair do poker Olha o blefe Não, não Agora eu entrei num prédio Só uma pergunta Você vai voltar pro teu bug ou não? Não Não Ah, então foda-se Então estoura o pneuzinho dele, oh Stare Só pra garantir que ele não quer voltar mesmo Ah, deixa ele vir buscar o bug dele que vai fechar longe pra caralho Não vou não Quando ele voltar pro bugzinho vai estar só um AC4 lá esperando por ele Não, não, estoura o pneuzinho só pra garantir que ele não vai voltar mesmo, porra É, me traga, me traga, estoura os quatro Ele vai ver onde eu tô Então vai, Stare, dá um tiro, Stare, dá um tiro, só um tiro, vai, se você tem culhão, dá um tiro Não, mas eles não podem desafiar porque ele não quer que você tire Eu não escutei nada não Não é você Sou eu não, sou eu não Ué, você tava de bug amarelo? Fala sério Ué, tava, eu tava de bug amarelo, eu parei o bug meio longe da cidade Não foi meio longe, você pegou na graminha do ladinho da cidade e atropelou por trás Não, parei longinho Parei longinho, aí entrei na cidade, rodei um pouquinho a cidade É, era você aqui mesmo Vou ver onde vai fechar, eu já te como aí Gostou Comedor aí, dele te vai deixar? Então você tá em milta, é isso, não é? Ah, não, eu oficialmente não estou em milta Ah, então não é você, porra Eu tô no raio de distância de milta Sei lá que porra que é essa Os moleque pediram pro Patife ensinar ele a A jogar poker, ele já tá ensinando no blefe aí Não, no blefe não, ainda bem que eu tô gravando aqui O pessoal vai todo ser testemunha se que eu tô falando a verdade Pessoal, vai lá no Twitter do Stereo e manda Patife Erindo se eu estiver falando a verdade Patife é linda e ganhou de você Pode ir lá mandar já que eu vou ganhar Não precisa se preocupar não Hehehe Ai ai É, Patife, eu acho que... É, eu vou te falar que eu fiz nem você agora Tô na tática do banheirinho E te dei um mapa, você só deu um pouco mal, não? Fechou o mapa? Nossa, eu me dei muito bem, nego Eu me dei muito bem mesmo Ah, então não é você aqui definitivamente Definitivamente, não sou eu Definitivamente eu estou muito bem com essa fechada Eu só tô mal porque agora vai vir cara de todo lado nessa porra Mas por enquanto Tô cheia de sal Bom, se você tava olhando pra milta Você tá preocupado Você devia estar mais ou menos aqui no F alguma coisa F e M Ah, eu vou chutar que você tá, Stereinho Nesse ponto aqui, ó Que é no M9 e F6, mais ou menos Chutei certo? Ou chutei muito errado? Não Bem errado Tá bom Então, foda-se Então eu quero mais aqui esse fur Family friendly, pessoal Não falei palavrão Mas eu não vou ganhar essa aqui não Impossível Eu não tenho um medkit, mano Eu tenho um medkit e um analgésico e um energético Mas eu acho que não vai dar Mal tem a arma que vai matar o Stereo aqui Malandro, se eu matar o Stereo com aquela arma que o pessoal viu pegando Eu vou ficar tão feliz Você acha que é o dia mais engraçado da história do joguinho? Vai ser na panela, vai ser na panelinha Ah, pegou a Rambo, eu acho Será? Ah, com certeza Uma arma legal, Stereo Se eu morrer pra ela, você vai falar Filha da puta Tô cheio de sal Não, Stereo, não fala palavrão, não Não mesmo Stereo, tu tá correndo no aberto? Indo pra uma estrada agora? Não Então não é você, Stereo Então eu posso matar Matar na arma mesmo Na arma primária, né? Na arma boa, né? Não sei quando a arma Não, 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 matar na arma mesmo Eita, o cara já chega aqui morrendo Olha lá tu Olha o Stereo passando lá Olha, olha Tô gravando hein, Ratão Tô gravando, tô gravando Tu tá gravando? Tô, tô Tô, tô Segura, segura, segura Tá acabando já Ah, vamos jogar agora mais uma aqui Só esperar acabar essa aqui e ver todo mundo Mais o que? Jogando o que aí? Battlegrounds Battlegrounds Porra, chulé da porra que eu tô aqui É normal, nego Puta que pariu Essas botinas velhas aí o dia inteiro Entendeu? Tirei o tênis aqui pra ser o dementador aqui do meu tênis aqui Caralho, fiados Conversa mesmo lixo Cheio de sal Caralho, vem a música cheio de sal Cheio de sal Pã, pã Hoje eu fiquei com a cabeça assim pro ladinho Cheio de sal Cheio de sal Sozinho Eita que o bicho tá comendo aqui perto de mim Eu não tô nem sabendo de onde o bagulho tá pegando fogo aqui Eu vi um tirinho também Opa, ouviu outro? Outro, outro Eita, então estamos perto Estão lá, vem que vem Ai, caraca, esse momento de tensão aqui Eu esterinho, mesa final do poker Puta, agora é a hora que se não fechar em mil eu tô fodido Se fechar em mil eu tô bem Se não fechar em mil eu tô fodido demais A gente já vai acabar aqui, Ratoy Todo mundo vai entrar solo A gente vai cada um cair num canto do mapa e se matar durante o jogo Mas aí eu vou morrer, nego Não vai não, nego Você joga muito No, Ratão, vou te falar que assim nesse modo aqui que a gente joga no versus all Ninguém ganhou de mim ainda Melhor do que eu subir na árvore É, eu subo na árvore, filho Aqui o negócio é subir na árvore Esse jogo aqui É, ninguém ganha dele porque a gente vai pra cima e ele fica Ah, quem vai pra cima? O patifão sobe na árvore Eu subo na árvore, nego Mano, esse jogo aqui ganha quem sobe na árvore, filhão Eu subo na árvore Ah, não, não é verdade Quer ganhar, fácil esse jogo aí, só subir na árvore Não é fácil não Pra ganhar, tem que subir na árvore Não tem outro jeito de ganhar esse jogo não Ah, o Drizzi falou que é um fodão Matou sete mil aí Ah, o Drizzi mata só os cara de costas, Ratos Você acredita no Drizzi? Ah, o Coutinho foi muito invejoso Ah, você vai dizer que você mata os cara de frente agora E aí, vamos, velho Vamos todo mundo, vamos todo mundo Espera aí, espera Espera que daqui a pouco tá acabando, Pedrinho Cheio de sal Cheio de sal Estéril matou quantas essa partida aqui? Só pra eu ter uma noção Nenhum Nenhum aí, ó Diz quem tá subindo na árvore aqui Eu batei um pelo menos Esterox 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 tá subindo Já morreu 80 Ai, o Esterox matou um agora Eu vi da onde veio o estilo do Esterox Eu sei onde ele tá Iiii Foda essa vitória Eu só quero matar o Esterox É tu? É tu o Esterox trocando bala aí? Hum, agora fodeu Pode ser que sim Ah, não é possível que esse cara não morreu, mano Fodeu Caralho, fodeu muito Eu dei muita bala no maluco e ele não morreu, velho Caraca, mané, fodeu muito Esconde aí no banheiro, onde você gosta de ficar Caraca, mané, fodeu muito, muito, muito Porque agora eu dei tiro, eu mostrei minha posição Uuuuh, uuuuh, uuuuuh, uuuuuh, uuuuuh Cuidado aí, Pati, que cê vai tomar essas balas, hein Puta que pariu, velho Eu não devia ter alvejado esse maluco, mano É que eu mato pra você, o cara, ou não? Tu tá de bug, Estarinha? Hum, não Ouvi passos Eu ouvi muitos passos Ih, aquele ali, será que me viu? Caralho, velho A parada fodeu muito, agora apertou muito o joguinho aqui Opa, matei mais um, vambora Opa, ti Leoninha, tá aí? Leoninha, tá aqui, mas Leoninha já morreu já Leoninha, tá trecho, nego Leoninha, tentando ser aggressive No joguinho da árvore, aqui não dá não Tomou no cu Aqui é o joguinho da árvore Ai, 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 fodeu, fodeu, fodeu Tem um cara Dentro de uma cabana aqui Um banheirinho Deve ser o patinho Você deu tiro no cara? Eu não Então não sou eu não, porque o cara que me viu aqui, tirou em mim E aí Deve ser o patinho Alors, eu estou botando E aí Não é possível, mano Eu já dei muita bala nesse cara, velho Ele não morre, filha da puta Vai morrer pro choque Não morre, velho Caralho, eu dei muita bala nesse cara, brother E aí, você nem morreu já? Não Eu vou morrer agora Tô cercadíssimo Acabei de matar um Eu vi Matei mais um também Caralho, chega nessa hora o jogo fica bom demais, brother É um negócio incrível, velho Aí estaria o melhor x1 que a gente já teve, hein Matei outro Caralho Tem alguém na minha esquerda, mano Ah, fudeu pra mim Fudeu pra mim Fudeu? Fechou o choque, hein? Fechou e não tem onde eu ir Fecha em mim, Deus Por favor, fecha em mim agora, vai Fecha em mim Ah, vai tomar no cu, mano Não, 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 não Estéreo, você é o cara atrás da árvore? Sou Então tá bom Então tá bom Puf Correu Mas isso não, Matei Eu não te vi Olha o bem Olha o bem Não, eu tenho Ai, você não te vi Filha da puta Não, não sou eu não Não sou eu não Eu vou ganhar então Desculpa, essas filhas da puta Já sei o que vocês estão Ai, caralho Maldi o corpo e não tem Caralho, o Patif tá dentro da casa, mano Eu mato pra você, Patif Pronto E o instante da final, é brincadeira né mano Vai, vai no soquinho pô Ah, no soquinho meu ovo Eles são um mal fundão AXILE有人 vai matar ,mão ,mão aba, A function Eu matei 4, você tava com 4 mortes quem matar esse ontem ganhava Ai estão até passando mal Vambora, taca o like aí que isso foi foda Beijo, tchau